É assim, é assim, tem muita boca pra eu beijar, tem muita bunda pra bater Pra que eu namorar, pra que você morrer, 20 anos atrás, a gente você tá pra lá Oi, 20 anos atrás, tem muita tchau com a pôr, 20 anos atrás, tem muita tchau com a pôr Pra que eu namorar, pra que você morrer, 20 anos atrás, tem muita tchau com a pôr, 20 anos atrás, tem muita tchau com a pôr, 20 anos atrás, tem muita tchau com a pôr, 20 anos atrás, tem muita tchau com a pôr, 20 anos atrás, tem muita tchau com a pôr, 20 anos atrás, tem muita tchau com a pôr, 20 anos atrás, tem muita tchau com a pôr, 20 anos atrás, tem muita tchau com a pôr, 20 anos atrás, tem muita tchau com a pôr, 20 anos atrás, tem muita tchau com a pôr, 20 anos atrás, tem muita tchau com a pôr, 20 anos atrás, tem muita tchau com a pôr, 20 anos atrás, tem muita tchau com a pôr, 20 anos atrás, tem muita tchau com a pôr, 20 anos atrás, tem muita tchau com a pôr, 20 Vão bora, vão bora, vão bora Vão bora, vão bora, vão bora Vão bora, vão bora, vão bora Vão bora, vão bora É assim, tem muita boca pra eu beijar Tem muita bunda pra bater Pra que eu namorar, pra que se envolver Fim de ano tá aí, tem buceta pra eu co Oi, fim de ano tá aí Auzi Crazy, seu canal de música no Youtube Vim de ano tá aí, tem muita tchau pra eu comer Pra que eu namorar, pra que se envolver Vim de ano tá aí, tem muita tchau pra eu comer Queima, queima, queima Tchau Tchau Tchau